Que bom estar aqui com você, abrindo uma nova etapa dos nossos encontros, das nossas reflexões, focando a partir de hoje a grande e solene comemoração da Páscoa do Senhor, que anualmente celebramos em âmbito cristão na tradição católica. Mas ao falarmos em Páscoa, precisamos recordar o sentido desta comemoração, que vem dos antigos povos nômades, judeus e não judeus, quando na primavera, numa atitude de gratidão, ofereciam às divindades e mesmo ao Deus de Israel, as primeiras colheitas da terra e também os primogênitos dos animais, como sinal de gratidão, de alegria pela continuidade da vida. No século XII, antes da Era Cristã, um fato marcou a história de Israel. Israel vivia escravo no Egito, sob o poder opressor do faraó. E lá no Egito, comemorando a sua Páscoa anual, sentiu-se, em meio a esta comemoração, conduzido por Deus pelo Mar Vermelho e assim, fugindo das mãos opressoras, conseguiu atravessar o mar e conquistar a terra prometida de Canaã. Este fato marcou profundamente a história e tornou-se o sentido maior da comemoração anual da Páscoa judaica, que até os dias de hoje é assim comemorada. É no âmbito da Páscoa judaica que Jesus também celebrou com os seus discípulos, os seus amigos, a refeição ritual, recordando o antigo êxodo, mas introduzindo nesta modalidade de refeição a sua própria vida e a vida de todos aqueles que querem segui-lo, como também a sorte de todo gênero humano. Por meio de Jesus, uma vida nova resplandecerá. E é isto que Ele comemora com os seus na ceia, antes de ser preso, torturado, morto e sepultado. Na refeição ritual, o anúncio da sua paixão, morte e ressurreição, como tema explícito de vida, de reconstituição da vida, de recuperação da vida verdadeira, original para todos. Ele que se encarnou como Messias, como Filho de Deus, assim reconhecido. Na sua Páscoa, o sinal de passagem, da morte para a vida, das trevas para a luz. Então, no âmbito cristão, é acrescentado este motivo e que será proclamado também como fé dos seguidores de Jesus, como centralidade da fé. O Senhor vive, morreu e ressuscitou. E agora, continua vivo, presente no meio de nós, por meio de sua igreja, de todos os seus seguidores, em todos os tempos e lugares, para continuar sendo a proclamação eficaz de vida e salvação para todos. É o que comemoramos ao longo deste tempo pascal que vai se inaugurar. Recordamos ainda, antes do próprio tempo pascal, os dias que o antecedem. A semana que vamos agora celebrar, a começar com o Domingo de Ramos, nos faz reviver toda esta dimensão da Páscoa de Cristo. O Domingo de Ramos, que marca a sua entrada em Jerusalém, a sua acolhida como Messias, enviado de Deus, e ao mesmo tempo, na mesma liturgia, a sua entrega na cruz. O Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Dois aspectos celebrados num único dia. A segunda, terça e quarta-feira da Semana Santa, continuam sendo um indicativo da relação daqueles primeiros discípulos do Senhor, outros que a Ele também se achegaram, nos últimos momentos que antecederam a sua morte. A quinta-feira, na parte da manhã, apresenta a nossa celebração anual da unidade, quando em todas as catedrais do mundo inteiro, o Bispo e todo o povo com o clero se reúnem para, assim, renovar o seu caminhar com Cristo. Nesta liturgia, são renovadas as promessas dos presbíteros, porque também é um dia de recordação do Ministério Presbiteral. São abençoados os óleos dos catecúmenos e dos enfermos, e, por fim, consagrado o óleo do crisma, a ser utilizado nas celebrações do batismo e também das ordenações presbiterais. Na próxima semana, vamos meditar sobre o Tríduo e o Tempo Pascal, e, assim, concluirmos esta série de vídeos.